Jiu-Jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no noplata A gente apaga, mas não bate, aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate, seja raçudo, operação estilo Jitsu, líquida vagabundo Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante É de verdade, não de embalo, devastador, Rodrigo Minotauro Resistente como armadura, Marcos Boa, as pedras duras é isso, Pedro Rizzo Ximu, Babalu, um, dois, pum Tem que ser tudo que o inimigo, o guerreiro não se intimida Brasileiro bate forte, faz babar sangue com saliva Fúria no Artai, Anderson Silva, Vanderlei Silva, vem que vem, mas vem na fé Chute, volta, estendida, Rukmar e Pelé A força vem do alto, pronto para o macaco, sem temor, sem medo O Luzia Zeredo, tá conosco, é mais um crente Pra o Luzã, astuto como a serpente Equilíbrio, espírito, alma, corpo e mente O ensinamento adquirido não foi jogado ao léu Ele era para sempre no ouro de Aurélio Miguel Olhe para os seus irmãos, compatriotas brasileiros E sinta a motivação para ser mais um guerreiro Mais um guerreiro, mais um guerreiro A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo Operação estilo Jitsu Liquida vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, a operação estilo Jitsu Liquida vagabundo Se quer uma mão pesada, então toma Pó, pá A Celino Pó, pó É o exemplo vivo da persistência contra a covardia do Saíra Evidência viva, peso pesado, Adilson, Rodrigues, Maguila Quem foi que fez com os gringos norte-americanos? Chorado na americana, aplicado por mão fula americana Mãe que mostraram que aqui não tem só banana Gracie Klan Royce, Rickson, meu sosseiro Oceã, jiu-jiteiro Não é kamikaze, mas também não tem nem morte Confio em Deus, não conto com a sorte Tem que citar, jacaré, pé de pano, Vitor, que é forte Fé em Deus, Jesus é a rocha forte A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação, estilo jitsu Liquida, vagabundo A gente apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação, estilo jitsu Liquida, vagabundo Seja no Pride, Mag, UFC Nas ruas do Rio de Janeiro, Nordeste, OSP O inimigo se levantará contra você Sabe a se defender O punho é importante, mas quem manda é a mente Só pode haver um, então que seja você um Highlander sobrevivente Deus é por nós, abri o mar para passar os valentes Fecha a mão, cerra os dentes A luta principal não é contra a carne Da tua marra É o seu real oponente Nosso povo mostrará o quanto é forte Quando quebrar os braços, lute o Sanar, me log Lute, limpo, pois a vida tem regras Cuidado para não infligir Faça como fez, sabia? Se o gigante morria se levantar Manda vir, bota pra dormir Bota pra dormir, bota pra dormir Apaga, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação, estilo jitsu Limpo e da vagabundo A gente aplada, mas não bate Aqui é só raçudo Com força pra lutar, enfrentar todo mundo Apaga, mas não bate Seja raçudo, operação, estilo jitsu Limpo e da vagabundo Entre na arena e não trema Apaga, mas não bate Vá até o fim Apagar, mas não bater Significa perseverança Não desistir do objetivo Significa ganhar da forma honesta Vencer as fraquezas Superar seus limites Não buscar atalhos Mas percorrer inteiro Guarda o caminho até a glória Não desista Nunca Não se deixe destruir Não se entregue ao sistema Como fazem por aí Entre na arena e não trema não final Entre na arena e não trema não final Lindo o tatame, vivo e desolado Nele só vence Quem tem Deus ao seu lado Jeová é comandante Você é soldado